E aí, galera! Que mergão é esse? Vocês estão de brincadeira com a nação. Mas sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. É, galera, sou eu. A coisa ficou complicada, ficou feia. Agora, como é que a gente vai explicar isso? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, aperta a carrapeta para a gente começar a dissolver tudo isso aqui. Mas antes, tenho um recado importante para você. Já baixou o aplicativo OneFootball no seu celular? Se não baixou, está perdendo tempo. OneFootball é a sua dose diária de tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas. O que é o melhor? É de graça. O link está na descrição desse vídeo. Que mergão é esse, hein? Ô Vitinho! Ô Vitinho! Tem certeza que você sabe bater pênalti? Tem certeza que você treina para isso? Tem certeza que você estava bem na partida para tomar a bola da mão do outro companheiro para fazer aquilo que você fez? Tem certeza? Ah, bom. Então está legal. Não, porque não sei hoje, né? Porque está tudo diferente. O mundo está de cabeça para baixo. Mas na minha época e nas épocas anteriores à minha, dizia o seguinte. Tem um batedor oficial. Se o cara está bem, ele vai bater. Se ele não está bem, dizia o quê? Estou mal. Estou mal. Bate outro. Aí tem lá. A, B, C, D e tal. Tem que saber isso. Eu digo sempre. Desculpe de me citar como exemplo. Mas eu digo sempre. Eu pegava a bola. Arrumava aqui e lançava. Mal. Pegava a bola. Lançava. Mal. Galera, parou. Parou. Porque eu vou continuar lançando. Errado. Parou. Vou respirar. Vai para um lado. Vou para o outro. Treba aqui. Caio ali. Dou um toque e tal. De repente... Não. Deu certo. Galera, estou no jogo. Você tem que saber, cara. O Vitinho não estava fazendo porcaria nenhuma no jogo. Como terceiro homem. Horroroso. Na frente, ele não ganhou uma bola. Uma arrancada, ele não ganhou. Então não pode se aventurar a bater o pênalti, cara. Porque se ele faz o gol... Está certo? Respira todo mundo. Está no jogo de novo o Flamengo. Aí tinha que correr atrás para fazer mais um. Mas seria muito mais fácil. O outro ia se apavorar também. Porque crescia o Flamengo. Mas não. Fez aquilo lá. Pô, botar a mão na cabeça. Aí não adianta mais, cara. Então você tem que se sentir que está bem. Estou bem na partida. Posso bater? Está bem. Estou bem. Agora ele estava mal. Aí ele entrou na bola. Já entrou mal. Isso a gente aprende na base. Se você entrou na bola para bater na bola com o corpo inclinado para trás, ela vai subir. Isso você aprende lá. Mas tem que ter professor para ensinar. Claro. O corpo tem que estar um pouco inclinado para ver. Não é assim. É pouca coisa. Para ela não subir. E isso você tem que treinar para fazer isso. Exatamente para não deixar. Na hora de você entrar na bola, botar o corpo para trás. Aí é essa tragédia. E agora o que a gente vai fazer? Olha aqui. Sabe o que está sobrando? Brasileirão. Que está aí na briga. E Libertadores. Sobe essas duas jogadas aqui. Aqui tem que ganhar. Ou um ou outro. Se perder os dois, vai dar problema. Vai dar problema se perder os dois. Tem que ganhar um desses dois. Ou ganha Libertadores. Ou ganha o Brasileirão. Agora, vai ter que modificar esse time. Até hoje eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Flamengo. Eu já procurei uma porção de cor e não estou conseguindo. É simples. O time 2019 ganhou tudo. Acabou o ano. Tudo bem. Voltou o ano. Entrou essa pandemia aí. Está bem. O time teve parado e tal. Aí quando voltou. Ele voltou. Parecia que nunca tinha encontrado ninguém aqui, cara. Ah, mas fisicamente. O Rogério já disse. Fisicamente está mal. Tudo bem. Mas jogar a gente sabe. Nós não perdemos o ritmo de toque. Não perdemos. Perdemos o condicionamento físico. Mais dois dias, três dias. Mais um mês. Nós estamos em forma. Mas quanto tempo já passou? Que já está se jogando aí. E o Flamengo começou antes. Então não pode estar mal fisicamente. O time está parando no meio do caminho. O time parece que não reage. Parece que não tem força. Corre para lá. Corre para cá. Corre para cá. E não chega lá. E quando é arrancada. que Vitinho, que Michael, que Bruno Henrique faziam. Ele chegava lá dentro do gol. E agora não chega no meio do caminho. Não chega no meio do caminho. Tem alguma coisa errada aí. E outra coisa. Esse Michael. Preste atenção. Esse Michael é jogador que nem o Vitinho. Você tem que botar ele aqui. e meter a bola para ele. E é daqui para lá. Não adianta voltar aqui. Volta aqui até para cercar. Para marcar. Mas a jogada deles é lá. E não adianta você tocar a bola com eles. Eles não sabem. Eles têm arrancada. Arranca, cruza. Arranca, dribla, perde. Arranca, ganha. É isso. Não adianta ficar aqui. Seca a Lourenço aqui. Não adianta. Isso é para Arrascaeta. Que está perdido. Nesse bolo todo aqui. Está perdido. Nesse bolo todo aqui. O Gerson. Muito bem marcado. O Arão. Acabou dando o terceiro gol. Meteu a bola para trás. Sem olhar quem estava lá. Meteu no pé do atacante do São Paulo. E o time não se encontrou, cara. O time não se encontrou. O único que tentou sair dessa história. Foi o Mateuzinho. Foi o único que tentou sair. Apoiando, marcando. O Tuller e o Léo Pereira. Pelo amor de Deus. Cara, tudo desencontrado. Batendo cabeça. Não marcando certo. Os caras entrando do lado deles. Os caras fazem gols de cabeça. Entre os dois. Isso não existe. Nem no tempo da pedra lascada. O cara está aqui. Um está aqui. O outro está aqui. O cara era aqui. Cruzaram a bola. O cara meteu de cabeça. Sozinho. Esse. Está vendo que a bola vem aqui. Esse está batido. Saltou. Não alcançou. E esse aqui. Tem que chegar com ele. O cara entrou. Fez gol. Deitou e rolou. Primeiro tempo, por exemplo. Vou agora segurar aqui nesse primeiro tempo. Doze minutos de jogo. Três lançamentos do Arrascaeta para o Michael e para o Bruno Henrique. Três. Não deu em nada. Quatorze minutos. Quatorze minutos. Primeiro chute de fora da área. E olha que o Flamengo estava precisando. Mais do que o São Paulo. Gerson de fora da área. Trinta e oito minutos. Primeiro susto. Brenner chutou. E o Diego Alves fez uma grande defesa. Quarenta minutos. Córdia. Arão de cabeça. Errou a cabeçada. Saltou livre. Errou a cabeçada. Terminou o primeiro tempo. Teve mais nada. O time do Flamengo pressionando, pressionando, pressionando. Mas não chegava ali. Não adianta pressionar aqui. As grandes jogadas dali para dentro da área não aconteceram. Foi isso aí. As jogadas que apareceram não foram concluídas. Parou ali. Então não adiantou nada. Aí bota lá. O scout lá. Quarenta não sei quantos por cento. Oitenta não sei quantos por cento. Isso é um besterol. Isso é um besterol. Oitenta por cento de posse de bola. O goleiro adversário não pegou na bola. O que adiantou essa posse de bola? Melhor furar essa bola, cara. Não adianta. Não adianta. Bom, aí terminou o primeiro tempo. Saiu o Michael. Entrou o Everton Ribeiro. Bom, vai dar uma melhorada. Vai crescer aqui esse pedaço de campo. Melhorar o meio do campo. Vai subir e tal. Dois minutos de jogo. Dois minutos de jogo. Daniel Alves cruza. A zaga ficou olhando. E o Luciano entrou daqui, do lado direito. Daniel Alves meteu a bola. Cruzou. Ele entrou livre. Para, impedimento. O cara bota lá no meio. Os zagueiros estão assim, ó. Um desses gols que eu estou dizendo. Que o cara entrou no meio dos dois. E eles estão assim, por bandeirinha. Dando adeus por bandeirinha. Marcar e não querem marcar. Tá? Dois minutos. Não há zero. Se já estava ruim, piorou. Dez minutos de jogo. Portanto, oito minutos depois. Igor. A dele aqui. Igor Gomes. Reinaldo. Cruzou. Lá do lado esquerdo. Igor Gomes. Foi lá na linha de fundo. Recuperou a bola. Os caras estão olhando. Ele meteu aqui. Para o Reinaldo. Que vinha chegando. Reinaldo cruzou. Essa bola que eu estou dizendo. Luciano no meio da área. Um zagueiro, outro zagueiro. Ele entrou e pum de cabeça. Daqui. Dez minutos de jogo. Agora vai correr atrás como agora? Fala para mim. O São Paulo tem um bom time. Tem uma técnica boa. Toque, toque, toque. E o time do Flamengo começou a partir para dentro de qualquer jeito. E abriu tudo lá atrás. E o São Paulo tomou conta do jogo. Não teve mais nada, cara. Aqui. Ainda teve 18 minutos. Foi o pênalti. Cruzamento. O Arão cabeceou. O Prêmio meteu a mão. 18 minutos. Aí foi aquilo que eu já falei. Vai o Vitinho lá bater. Quer dizer, podia entrar no jogo. Tomou dois gols. De repente, mete esse gol. Dá uma crescida. Vai para dentro. Aí toma três, quatro, cinco. Mas tudo bem. Mas tem que entrar no jogo. Vou para dentro. Não foi. 39 minutos. Arão tocou a bola. Mal. Pabllo, que já tinha entrado. Pabllo entrou no lugar do Luciano. 36 minutos. Recebeu a bola. Veio o zagueiro. Léo Pereira. Ele fez assim. Léo Pereira foi parar. Aí veio o goleiro. Ele empurrou lá no canto. 3 a 0. E dizer o que mais? E outra coisa. 44 minutos. O Tietê entrou sozinho. E chutou. E o Diego Alves fez uma grande defesa. As substituições. Bruno Henrique saiu. Entrou o Lincoln. 34 minutos. Saiu o Vitinho. Entrou o Pedro Rocha. 34 minutos. Saiu o Arrascaeta. Entrou o Lázaro. 34 minutos. Saiu o Túler. Entrou o Pepe. E nada, nada, nada. Flamengo não jogou absolutamente nada para ganhar o jogo. Fez lá umas, já disse, umas coisinhas lá no primeiro tempo. Se acontecesse, tudo bem. Mas foram coisinhas. Fossem coisas grandes, boas. Teriam acontecido. Mas não aconteceu. E aí ficou nessa mesmice aqui. Agora eu vou falar de São Paulo. São Paulo tranquilo. Tocando bem. Na frente. Com um grande time. Nós vimos aqui no Maracanã. Já saiu na frente. Time controlado. Treinador desesperado. Quando alguém dava chutão. Ele gritou o jogo todo. Deu chute nos troços todos. Puxou os cabelos. Porque ele queria toque de bola. Porque ele está mandando no jogo. Quem tem que correr atrás é o Flamengo. E ele está mandando no jogo. Ele está aqui atrás. Jogando a base de contra-ataque. Em cima do Luciano. E do Brenner. Dois. Ele não precisa ganhar o jogo. Ele está tocando. E as bolas que apareceram na frente. Desse toque. Desses toques inteligentes. Aconteceram. É o que eu estou dizendo. Flamengo não aconteceu. Mas aqui aconteceu. Toque de bola. Inteligente. Gabriel Sara. Sabe jogar. Daniel Alves. Sabe jogar. Luan. Sabe jogar. Igor Gomes. Olha. Esse moleque é de seleção brasileira. Anota aí. Para depois não dizer que eu estou dizendo bobagem aqui. Anota aí. Igor Gomes. Esse moleque sabe tudo. Vinha atrás. Trocava com o meio do campo. Ia na frente. Tabelava. Batia no gol. Fez tudo. Ali na intermediária. Do time do Flamengo para dentro. Sabe tudo. E aí. A base de contra-ataque. Segura. Segura. Luciano. Porque Luciano no primeiro tempo. Não teve no jogo. Só que o São Paulo ficou lá atrás. Esperando a oportunidade. Para meter a bola. Quando começou a meter certo. É aquilo que eu estou dizendo. Lançou a primeira. Não deu. Para. Quando começou a dar. Acabou o problema. Vamos embora. Foi o que aconteceu. Então a bola metida por Luciano. Luciano segurava. Ou por Brenner. Brenner segurava. Aí chegavam. Igor Gomes. E Gabriel Sassi. Sassi. E normalmente. O Daniel vinha por trás. Gritando. Argumentando. E outra coisa. No time do Flamengo. Não tinha um que argumentasse. Segura. Prende. Vamos mais. Então o São Paulo sobrou. Na inteligência. Sobrou no toque de bola. E sobrou nos gols. Então ele chegou dentro da partida. Já. Com. Um ganho. Daqui do Maracanã. Com um ganho. Então o Flamengo sabia que tinha que sair. E ele não teve pressa. Ele jogou. Exatamente o que tinha que jogar. O time do São Paulo. Time bom. Time bem armado. Eu até discuto. Esse treinador. Eu gosto dele. Eu só acho que. É aquilo que a gente está acostumado a falar. Só. Saída de bola. É para quem sabe. Só que. Ele é esperto. Ele não é bobo. O que ele fez com o Daniel Alves? Daniel vai lá buscar a bola. Organiza lá a saída de bola. Então estava o goleiro e o Daniel. Olha lá para ele. O Daniel é que fazia as contas ali. Quando não era ali grudado no goleiro. Ele estava no meio do campo. Quando abria para um lado. Para um lateral ou para o outro. Ele vinha buscar no meio. Mas não era o Luan. Era o Daniel Alves. Comandando ali o toque de bola. E a certeza da saída correta. De bola lá de trás. Aí é fácil. Aí é fácil. Por exemplo. O Diego e o Bruno Alves. Ele não sabe sair jogando. O Reinaldo sabe. O Juan Fran. Mais ou menos. Aí aparecem os caras de meio do campo. Ou o Luan. Nem sempre. Mas o Daniel Alves. E o Gabriel Sara. Esses vêm sempre. E o Igor Gomes. Então esses três. É que fazem o meio do campo. Do time de São Paulo. Caminhar. Tanto para frente. Quanto segurar. Aqui atrás. Quando tem que segurar. Então o time de São Paulo. Foi melhor. Tecnicamente é muito bom. E soube. Né. Soube. Administrar. O jogo. Aqui dentro do Maracanã. E principalmente. Dentro do. Morumbi. Aqui. Chega aqui. Um monte de notícia aqui. Mas isso também não adianta. Os caras começam a ligar. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa. Salário do Vitinho. Um milhão por mês. Vai ter barca saindo do ninho. Não vai. Mas ele não tem culpa. A culpa é quem contrata. O Vitinho e tantos outros. Mas o Vitinho também já deu. Muitas coisas aí boas. Para o Flamengo. O problema não é. O quanto ele ganha. Ele ganha. Ele tem todo o direito. Ele trabalha para isso. Ele trabalha. E tem os direitos dele. Naturalmente. E eu. E eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Ele tem direito. Ele é trabalhador. Ele tem direito. E de exigir aquilo que ele acha que vale. Eu valho isso. Se o cara vai me dar, ótimo. Se não vai, tudo bem. Então eu não gosto de discutir muito salário, não. Porque isso é muito relativo. Tem gente também que joga. Que está jogando para caramba. E está ganhando pouco. Esse ninguém discute. Então eu não gosto muito de discutir. Negócio de salário, não. Eu gosto de discutir. É tática. Tecnicamente. Isso é que eu gosto de discutir. Então, agora o craque do jogo. Vou botar o craque do jogo. Eu podia botar Daniel Alves. Gol para caramba. Mas o Luciano. O Luciano fez dois gols de centroavante. Bom. Eu não sei como é que esse cara não vai para a seleção. Está metendo gol para caramba. Sabe tudo ali dentro. Experimentar, cara. O cara é a vez. Está lá. E a colocação do cara que sabe jogar dentro da área. Ele sabe. Ele se coloca bem. Ele nunca está dando trombada nos caras. Os caras dando trombada nele. Nunca. Ele está sempre no meio de um ou no meio do outro. Sempre. Então, eu vou botar o Luciano como craque do jogo. Poderia até juntar os dois no ano. Vai juntar. Então, eu vou juntar aqui. Luciano Alves. Está certo? Fica bem, né? Luciano Alves. Junto com o Daniel Alves. Ou, porque para botar Luciano Daniel, não pega. Nem Daniel Luciano também não. Então, eu vou botar Luciano Alves. Uh, cara. Ai, que do jogo. E a baranga. Vitinho, você não pode fugir dessa. Com aquele pênalti que você bateu, você está de brincadeira com a galera. Olha aqui. Sobrou para o Flamengo Libertadores Brasileirão. Já falamos. Vale a pena lembrar essa semifinal que vem aí, que vai ser também uma pancada. Palmeiras e América, que ganhou nos pênaltis do Inter. E São Paulo e Grêmio. Esse é jogo dos treinadores ficarem desesperados, cara. E o Lisca? Você viu o Lisca? Somos o quarto colocado. Tem alguém para falar alguma coisa aí? Bom treinador, cara. Não é de hoje, não. Ele é bom treinador há muito tempo. E o Palmeiras é aquilo que a gente sabe, né? Time bom, time tranquilo. Está sempre no topo da história aí. Bom, então, Flamengo. Olha aqui, tem um sorteio. Está aqui. Sorteio de duas camisas. Uma do canal e a outra da seleção brasileira. Réplica de 70. E aqui nós jogamos em 70. Da atleta, que é a maior fábrica de material esportivo do mundo. Atleta, esse é o material que nós jogamos em 70. Que você vai receber aí, autografada. E a camisa do canal. Essa que eu estou aqui, que vocês vão receber também. Então, está aqui. Para participar, é só você deixar os seus comentários aqui, nesse vídeo que nós estamos fazendo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. O resultado será anunciado no vídeo de sábado. Está certo? Então, participa para correr atrás das camisas. Minha galera agora aqui. Ivan Modanês, de Goiânia. Dona Estela, que faz 80 anos amanhã. É rubro-negra. Flamengo não deu um presente bom para a senhora. Mas eu vou mandar um beijo para a senhora. 80 anos. Que a senhora, certeza absoluta, vai fazer mais 80. Nós vamos estar aqui para cantar parabéns para a senhora. Um beijo para a senhora. Parabéns. João Monteiro e toda a rapaziada de Parnaíba, no Piauí. Felisberto Magalhães, de Altos, Piauí. Torcida, Flaquetá, na ilha de Paquetá. Sueli Alves Moraes. Álvaro Marcelo. Pedro Robert. Rubilene Alves. É a Rubilene que estava... Era a Sueli. Era a Sueli. Cadê a Sueli? Sueli Alves Moraes. Estava desesperada. Ligou e tal. O que a gente vai fazer, Sueli? Às vezes o time ganha, às vezes não ganha. Mas está tudo bem. Rubilene Alves. Bruna Matos. Mora na Irlanda. Bruna, um beijo para você. Vou mandar uma camisa para você. Para você deitar e rolar aí na galera da Irlanda. Está certo? Bruna, um beijo para você. Muito obrigado a todos. Eu estou com uma vontade de rasgar esse time do Flamengo, cara. Pelo que ele jogou, pelo que ele não jogou. Vou rasgar. Estou indignado com esse time. Que tem muito, muito para dar. Tinha muito e muito para dar. E eu não vou citar o nome, mas uns quatro, uns quatro que podiam ir embora. Essa é a pura verdade. Valeu, galera.